Eu Quero Tchu Cheguei na balada doidinho pra biritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou, disse faz o Tchá-Tchá Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia não pegou Em Minas explodiu, Tocantins já bombou No Nordeste as mina faz, o verão vai pegar Então faz o Tchá-Tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero Tchá Eu Quero Tchá-Tchá Eu Quero Tchá-Tchá Pra Biritar, a galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou, disse faz o Tchá-Tchá Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, Tocantins já bombou No Nordeste as mina faz, o verão vai pegar Então faz o Tchá-Tchá-Tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero Tchá-Tchá Eu Quero Tchá-Tchá Tchá-Tchá